Alô amigos e amigas do nosso canal, tudo bem com vocês? Nosso canal chegando com mais um vídeo. Como restaurar o PC e suas configurações de fábrica usando o Windows 7. Restaurar o PC, ele traz o sistema a uma data anterior no tempo. Você pode restaurar o PC com ele iniciando e também quando ele não está iniciando. Nós vamos passar tudo no passo a passo para vocês nesse vídeo. Fique com a gente até o final. Eu sou Paulo Ramos, vocês estão no canal Dicas Ramotec. E vamos para o vídeo, pessoal. Nesse vídeo você vai aprender duas maneiras de restaurar o seu PC. A primeira, se o Windows estiver iniciando. E a segunda, quando o Windows não está iniciando. Então vamos começar. Se o Windows está iniciando, mas aí ele está com algum problema de travamento, está com vírus, páginas abrindo sozinho, o CMD também está abrindo sozinho, iniciando junto com o Windows. E você não está aguentando mais com o seu computador. Aí você precisa, então, restaurar o seu PC. Vamos lá. Vamos dar um clique aqui no menu iniciar. E aqui em pesquisar, vamos digitar a restauração. Em seguida, aqui em cima, ele mostra para a gente o aplicativo. Vamos dar um clique aqui em restauração do sistema. Nessa primeira tela aqui, ele já começou a deixar a gente fazer a restauração, porque há um ponto de restauração criado. Ele informou aqui que tem esse ponto de restauração criado no 21 e 27, que é o horário do dia 28 de dezembro. Se não tivesse ponto de restauração criado, já teria falha logo no início. E não teria como restaurar. Então, por enquanto, a gente está no caminho certo. Com ela aqui selecionada, vamos clicar em avançar. Em avançar, aqui informa. Confirmar o ponto de restauração. E vamos clicar aqui em concluir. Nessa próxima tela, informa aqui. Uma vez iniciada, a restauração do sistema não pode ser interrompida. Deseja continuar? Uma vez vocês clicando aqui em sim, o sistema vai ser reiniciado. Ele vai fazer todo o preparativo. E vai analisar para ver se há possibilidade de fazer a restauração do sistema. Se o seu sistema estiver 100% correto, ele vai ser feito com sucesso. Agora, se o sistema encontrar no seu ponto de restauração alguma falha, alguma coisa corrompida dentro da sua restauração, ele não vai fazer. E outra coisa muito importante. O ponto de restauração geralmente é feito em 3 em 3 meses. 2 em 2 meses, 4 em 4 meses. Você não pode passar muito tempo sem fazer o ponto de restauração. Que às vezes, mesmo que você tenha um ponto de restauração, mas que ele esteja muito tempo, como um ano, dois anos, o sistema encontra um grau de dificuldade que ele não consegue fazer a restauração do sistema. Ok, pessoal? Então vocês aí, clicam aqui em sim, que o sistema vai ser reiniciado e vai fazer tudo sozinho. Agora eu vou fechar aqui, eu vou reiniciar o computador aqui e a gente vai entrar agora na tela F8, tá? Pressionando a tecla F8, para a gente vai aprender a fazer agora quando o Windows não está iniciando. Então eu vou reiniciar aqui essa máquina e vou pressionar aqui, pessoal, a tecla F8. Vamos aqui pressionar essa tecla F8. Reiniciou, vamos pressionar a tecla F8. Até aparecer a tela de opções avançadas de inicialização aí do Windows 7. Já chegou, podemos parar de pressionar a tecla. Então chegamos aqui, ó, opções avançadas de inicialização. Vou subir um pouquinho mais a câmera aqui, que está um pouquinho aqui embaixo. Ok, ó. Opções avançadas de inicialização. Aqui é onde a gente faz todo o reparo do Windows 7. Aqui informa, pessoal, escolher opções avançadas para o Windows 7. Use as teclas da seta para realçar a sua escolha. Vocês vão usar essa seta aqui, ó. Para cima e para baixo, ó. Para cima e para baixo. E depois vocês vão usar o Enter, tá? Essas setas aqui que a gente usa. Para o lado, para cima e para baixo. Então vamos lá. Usar as setas direcionais para baixo. Que aqui ela deixa a gente fazer o modo de segurança. A gente... Ela deixa fazer também o modo de segurança com rede. Modo de segurança com prompt de comando. Habilitar logo de inicialização. Habilitar vídeo de baixa resolução. Última configuração válida. Modo de restauração de serviço de diretório. Modo de depuração. E duas funções para desabilitar. O reinício automático durante a falha do sistema. E desabilitar a imposição de assinatura de driver. Vamos subir aqui, pessoal. Nós temos todos esses vídeos aqui no canal, tá? Todos esses vídeos temos no canal. Nós vamos fazer essa aqui, ó. Para entrar pela restauração. Vamos entrar aqui no modo de segurança. Com prompt do comando pelo CMD. Vamos dar um Enter no teclado. Que o sistema, ela vai passar a leitura aí de todos os códigos do sistema. Ó, já estamos fazendo aqui o carregamento. Ele vem para a tela do login. Que se você tiver senha no seu computador, você tem que colocar a sua senha. Inserindo a minha senha. Aqui clico Enter para avançar. Aqui nós vamos digitar um quadrozinho. Para a gente poder acessar aí a restauração do sistema. Quando o Windows não está iniciando. Muitos vídeos no canal. Ensinando aí como é que restaura aí o Windows 7, 8, 10, 11. Vamos aguardar que está abrindo aí o CMD já já. Abriu aqui o CMD. Vamos jogar um pouquinho para baixo aqui. Aqui nós vamos digitar o seguinte comando. R, S, T, R, U, I. E vamos dar um Enter. Iniciando a restauração do sistema. Nós estamos aqui agora quando o Windows não está iniciando. Aqui é o mesmo método de como o Windows estava iniciando. A única diferença que há nisso aí é que o seu Windows estava iniciando e nesse método aqui não está. Que o funcionamento em si daqui em diante é a mesma coisa que quando o Windows está iniciando. Vocês leiam aqui todas as informações. Já lemos tudo para vocês. Clicam em avançar. Aqui informam o nosso ponto de restauração. Mesma coisa que o anterior. 21 a 27 do dia. Vocês clicam em concluir. E aqui você lê. Uma vez iniciada a restauração do sistema não pode se interromper. Deseja continuar. Esse processo aqui, pessoal, demora um bocado para poder fazer. Isso depende muito do computador. Às vezes demora 10 minutos, como meia hora, como uma hora. Depende muito do grau de dificuldade que vai acontecer dentro do seu sistema. Que o computador, o sistema vai fazer toda a varredura por dentro. Vai fazer toda a varredura porque ele encontrou algum erro. Por acaso você não conseguiu fazer pela restauração do sistema. Nós vamos mostrar para você aí que então as outras maneiras agora mais fáceis de você poder fazer essa restauração. Vamos agora entrar pelo modo de segurança. Novamente, vocês reiniciando o seu computador. Vocês pressionam a tecla F8. E chegando nessa tela de novo, a tela preta, que é a opções avançadas de iniciação. Vocês vêm com as setas direcionais e chegam aqui até no modo de segurança. E vocês dão Enter. Vamos entrar agora no modo baixo. Que o sistema vai entrar com pouca memória. Vai entrar sem vírus, sem travamento. Ele vai deixar você fazer um reparo por dentro aqui do modo de segurança. Aí vocês têm que ter uma noção também. Se você fez uma atualização errada no seu computador. Se você instalou algum programa errado. Se você deixou o vírus entrar no seu computador. É uma infinidade de coisas. Você tem que analisar o que você tem que fazer no seu computador. Por isso que naquela tela preta que a gente estava, ela manda várias opções. Aí vocês têm que tentar uma a uma. Ou se não, você determinar aquilo que você achou que fosse o erro. De você ir direto para o assunto. Porque às vezes você está vendo um vídeo. E é um outro reparo que você tem que fazer. Eu estou aqui, pessoal. Agora no modo de segurança. Eu posso vir aqui agora. E digitar aqui. Restauração. Por dentro do modo de segurança. Restauração. Restauração do sistema. Vocês clicam aqui. Iniciando em restauração. Mesma coisa. Está vendo, pessoal? Mesma coisa de um para o outro. Só muda a maneira de você chegar até na restauração do sistema. Aqui vocês vêm tudo de novo. Se vocês quiserem encontrar um outro ponto de restauração. Tem essa função aqui embaixo. Escolher um outro ponto de restauração. Vocês selecionam aqui. E cliquem em avançar. Mostrou só dois pontos de restauração. Se você tiver mais pontos aqui dentro. Vocês cliquem em mostrar mais pontos de restauração. Clica aqui. Que se você tiver. Vai fazer o carregamento aqui. De todos os pontos de restauração. Da sua máquina. Aí vocês vão fazendo uma a uma. Eu tenho aqui um ponto de restauração. Entro de novo na restauração do sistema. Clica aqui em mostrar mais pontos de restauração. Saio dessa aqui. E clica na outra. E vai avançando. Vai concluindo. E vai. E vai indo até aonde você vai conseguir restaurar o seu PC. Não desista. Você tem que tentar até o final. Não adianta você. Numa opção deu errado. Você desiste não. Você tem que ir tentando. Tentando. Vai sendo. Vai sendo um cara guerreiro aí. Uma menina guerreira. Que vocês vão conseguir no final. Tudo com esforço a gente consegue. Então tem que tentar aí. Várias formas de tentar. Reparar o seu computador. Então nosso canal é ficando por aqui. Hoje explicamos para você. Como você restaura o seu PC pelo Windows 7. Nosso canal é ficando por aqui. Se inscreva no nosso canal. Ativa as notificações. Deixe esse like se gostou do nosso vídeo. E amanhã a gente volta com outros vídeos. Fui. Tchau pessoal. Tchau galera. Tchau. Tchau.